Música Quantas vezes não teremos passado por ele pensando que era de pedra, de fibra, em vez de ser, como é, feito de carne e osso. Para ele, ser estátua não é uma tortura. Parece antes ser um gosto. Chama-se António Gomes dos Santos. Aplausos E lá para fora foi cozinheiro, arrumador de automóveis, pedreiro. Ganhava apenas para sustentar o corpo. Até que um dia, em contra da imobilidade total, a maior expressão de liberdade até então sentida. Transformou-se em uma estátua, de fato é gravata, que exibe a sua arte num pequeno palco improvisado e uma boa qualquer. A arte da imobilidade. Difícil de entender para alguns, para quem o trabalho é tudo menos ficar parado. O fixing é o termo exato para esta manifestação artística que teve o seu início em São Francisco, na Califórnia, em finais da década de 80. Consiste em ficar quieto, absolutamente estático, ou em pose, como uma estátua. Já viram o António em qualquer esquina, em qualquer rua, desta cidade ou de outra cidade qualquer desta Europa? O António é, efetivamente, o homem-estátua mais conhecido do mundo, porque detém o recorde mundial da imobilidade. O António é português? Está há cerca de uma hora como homem-estátua. Devo dizer-vos que, uma vez mais, ele é recordista do mundo, porque já esteve 20 horas e 11 minutos e 36 segundos seguidas, sem se mexer. Portanto, António de Lírio pode agora desfazer a sua figura. Eles não percebem nada do que digas, enfim. Até que, enfim, que nos vemos no livro desta estátua. Muito obrigado. Levem para bem longe, por favor. Agora, agora deixaram-me ali. Bom, tem que ser igual, assim porquê. Os que fazem pose, os que ficam sempre bem. Olha, conseguimos, conseguimos desencantá-lo. Sim. Bom dia, António. Bom dia. Bem, e é com o Homem-Estátua que fechamos esta edição do Cabra da Coxa. Para a semana a mais, tchau. Tchau. Ser ídolo é sorrir por tudo e por nada. Ir aos melhores cabeleireiros. Dar montes de autógrafos. Mas é também possuir um brilhozinho nos olhos. Ser ídolo é andar sempre na moda. Ganhar rigos de dinheiro. Ter uma multidão aos pés. Mas é também possuir um brilhozinho nos olhos. Tchau. 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 Amém. 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 Começou o plano, veja só. Vamos cá. Há um português que se nega a mexer o músculo que seja. Ele se chama-se António Gomes Santos, não está em greve por nada, não protesta contra nada, mas não se mexe porque quer bater um recorde mundial. Este caso é o da Imuguridante. António Gomes Santos está a acender desde as três da manhã e quer ficar assim até às onze da noite. Está em móvel, em Viseu. Atenção. 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 Atenção.